Nós estamos aqui na Folha 29, no local onde começou a ser construído o novo Hospital Materno-Infantil Regional de Marabá. Trata-se de uma obra do Governo do Estado, feita em parceria com a Mineradora Vale, através de renúncia fiscal. O complexo, que será erguido nesse local, onde as máquinas estão trabalhando, vai fortalecer a rede de atenção materno-infantil, abrangendo 17 municípios que integram a região. A estrutura terá 11.565 metros quadrados de área construída. O materno-infantil vai oferecer serviço de urgência e emergência, internação e consultas médicas, além de atendimento em outras áreas de saúde. Também irá disponibilizar o serviço de apoio diagnóstico e terapêutica com laboratório de análises clínicas e exames de imagem e métodos gráficos. A unidade contará com seis pavimentos, incluindo o subsolo e o térreo. Também vai dispor de 135 leitos, sendo 49 obstétricos, 41 leitos pediátricos, 10 de UTI adulto, 10 leitos de UTI pediátrica, 10 de UTI neonatal, 10 de UCI neonatal e 5 leitos do método canguru. O bloco cirúrgico vai contar com três salas de cirurgia geral e uma sala de parto cirúrgico, enquanto o centro de parto normal terá oito salas de pré-parto, parto e pós-parto. E com exceção dos casos de urgência e emergência obstétrica e pediátrica, o acesso ao novo materno infantil se dará por demanda referenciada através de regulação estadual. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio.